Olá Rude, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, terça-feira, primeiro dia de fevereiro e já com chuva no finalzinho da manhã de hoje, nas primeiras horas do dia. O céu amanheceu nublado com o clima bem ameno, temperatura de 21 graus e ao longo desta terça-feira a temperatura máxima não vai ultrapassar os 29 graus aqui em Três Lagoas e nós vamos continuar sim com pancadas de chuva ao longo do dia e também ao longo da semana. É que o verão está sob influência do fenômeno La Nina e por isso especialistas estimam que Mato Grosso do Sul registre aumento das chuvas que podem trazer então um alívio na estiagem que nós estávamos aí vivenciando desde o início de janeiro. E quarta-feira então nós temos sim previsão de pancada de chuva e as temperaturas continuam mais amenas. Confira comigo agora, você que nos acompanha em nosso painel, como será este cenário aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas amanhã então pode registrar uma mínima de 23 graus e máxima de 29 graus. Olha que gostoso, vai ser um dia bem agradável. O município de Paranaíba, mínima de 19 com uma máxima de 29 também. Aparecido o tabuado, 29 de máxima e o município de Inocência já com 28. E olha só um detalhe, viu? Água clara que também apresenta temperaturas altas como Três Lagoas. Amanhã uma mínima de 23 e uma máxima de 26 graus. Temperatura ainda menor do que Três Lagoas por lá. Então chove na região leste até quinta-feira. Nós devemos, devemos ter então a previsão com essas temperaturas mais amenas em nossa região. Curtindo um pouquinho então esse período de estiagem que fica um pouquinho de lado e as chuvas ficam registradas por aqui. É lógico, como eu sempre digo, neste verão, volta daqui a pouquinho, na próxima semana, nos próximos 15 dias, o calor intenso, o período de estiagem, o período sem chuva. E março então é a expectativa de um volume maior de chuva aqui para Mato Grosso do Sul. Mas vamos saber como é que está lá fora? Nós fizemos algumas imagens um pouquinho antes da chuva aqui em Três Lagoas, um pouquinho antes de chover aqui, ali na Avenida Capitão Olinto Mancini. Você que nos acompanha pela TVC, também pelas redes sociais, o nosso portal RCN67, vê imagens aí da Avenida Capitão Olinto Mancini, próximo ao Exército. E a temperatura de 27 graus, já um climinha bem ameno, as nuvens aí no céu, já mostrando que iria chover no final da manhã, né, desta terça-feira, como realmente choveu. Bom, continue com a gente aqui no TVC Agora, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Tchau. Tchau.